Galera, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas árvores aqui do cerrado aqui em Goiás. Aqui nós estamos em uma área que tem divisa de cerrado com terras de cultura. Então o anjico ali é uma planta, uma árvore de terra de cultura. A arueira é uma árvore de terra de cultura. O pique lá, o piquezeiro já é uma árvore do cerrado. Tem vários piquezeiros aí. Essa aqui é a mamica de porco. Já é uma árvore de área de transição também, cerrado e cultura. Ela não dá no cerrado, mas ela dá em áreas de transição, cerrado e cultura. Esse aqui é o baruzeiro. O baruzeiro é uma árvore de cultura também. Ela não dá no cerrado não. Ela dá em terras já de melhor fertilidade, né? Esse aqui, ó. Está vendo? Pequenininho aqui, ó. Vamos ver se nós deixamos ele crescer agora, né? Se o batedor de passo não cortar ele. Esse aqui, ó. É o... É o... Como que chama ele, senhor? É o... É... É da árvore do cerrado... Ele dá no cerrado e ele dá na cultura. Ele tem ele do cerrado e ele da cultura, né? Jatobá. Esse é o Jatobá, ó. Provavelmente esse é da cultura, né? Então nós temos o Gonçalves lá, ó. Né? O Gonçalves. Outro Gonçalves lá, ó. Isso já é de cultura. Não dá no cerrado também não, né? Agora uma das coisas que você só acha em cultura. É esse aqui, ó. Palmeira de Bacuri. O Bacuri você só acha em terra de cultura. Viu? Lá, ó. Lá é um vinhático. Já é. Ele já tem o vinhático. Que ele dá em terra de transição também. Cultura e cerrado. Mas em cerrado fraco já não tem vinhático aqui em Goiás, não. Então quando você chega em Goiás. Você quer comprar uma terra boa. Com alta fertilidade. Primeira coisa. Você vai ver se tem. Bacuri. A palmeira do Bacuri, né? Palmeira do Bacuri. Né? A arueira. Isso aqui em cerrado você não vê arueira. Viu? Então mais um vídeo aí, pessoal. Deus acima de tudo eu ser louvado. Confio no Senhor, mas eu fará.